A roupa suja Oi, muito bom dia! Tá começando mais um vídeo nesse canal Se você não me conhece, eu sou a Milena Me mudei recentemente para um apartamento de 39 metros quadrados E tô construindo uma rotina nova dentro dele Enquanto a gente reforma E, assim, né? Não reforma necessariamente Porque não tem nenhuma reforma acontecendo Mas até o final do ano a gente vai fazer algumas mudanças E vocês vão acompanhando com a gente Hoje, meninas, vai ser um vídeo um pouquinho diferente do que o normal Porque é assim, ó Normalmente nos últimos vídeos eu tô falando só sobre faxina Mas hoje eu vou mesclar Então eu criei uma playlist Um checklist aqui Das coisas que eu preciso fazer E aí pra eu conseguir dosar, sabe? Meu dia e relaxar E não ficar tão cansada no fim do dia Eu fiz o quê? Coloquei assim, né? O meu checklist Duas coisas voltadas pro trabalho Duas coisas pra casa Ou pra mim que eu preciso fazer Tá? Então agora de manhã Quais foram as duas coisas pra mim? Me arrumar e tomar café da manhã Duas etapas primordiais pro meu dia ir bem Começar bem também Logo na sequência Eu fiz uma análise de aderência Do trabalho do processo De uma unidade que a gente mapeou Que eu fui visitar em Porto Alegre E marquei algumas agendas que eu tava pendente ali com as áreas Agora eu vou dar mais uma pausa Vou arrumar minha cama Ó, são tarefas rápidas Mas que fazendo essa pausa Eu sinto que eu vou ser mais produtiva Então agora eu vou arrumar minha cama E vou Como é que fala? Levar as roupas lá Todas as roupas eu vou colocá-las juntas pra lavar Porque tem bastante roupa Faz umas três semanas que a gente não lava roupa E eu preciso começar a lavar roupa hoje Assim, não dá pra esperar mais não Então bora começar a arrumar essa cama Esse quarto aqui E depois a gente vai só levar as roupas ali Pra lavanderia Bora Bom, gente, ó Arrumei a cama Aproveitei e já passei um paninho Nos móveis Porque todo dia tá poeira, né? Aí, assim, se todo dia eu conseguir pelo menos passar um paninho Pra tirar a poeira grossa Vai ser bom Aí agora Vamos aqui pro outro quarto Só pra vocês entenderem Aqui tudo que tá no chão é roupa suja E ali são as roupas do nosso guarda-roupa Que já vão dentro das trouxas Então hoje Eu quero, inclusive Arrumar essas roupas que tão bagunçadas Porque eu não tô conseguindo nem me achar mais E essas são as roupas que eu vou levar pra lavar Ó, gente, o tanto de roupa Pra lavar Tem muita roupa Tem uma bacia cheia Todas essas que estavam no quarto E olha a diferença Já que o quarto ficou Só de eu ter tirado essas roupas do chão Ó Um super espaço aqui Aí eu vou mais tarde tentar arrumar essas caixas Tudo mais Então eu acho que vai ficar bem bom o espaço aqui Sabe? E o quarto vai ficando mais cheiroso também, né? Porque você vai tirando as roupas sujas E vai deixando só as roupas limpas também Então é isso Agora que eu cumpri minha meta de fazer essas duas tarefas Eu vou voltar aqui pras coisas do trabalho E vou continuar nas minhas pendências que eu tinha mapeado aqui Então Duas atividades trabalho Duas atividades casa Ou outras coisas que eu queira Mas assim Duas coisas trabalho Duas coisas pessoais Essa é a dinâmica de hoje E eu acho que é importante gravar esse vídeo Porque ele vai fazer parte da construção da nova rotina Que eu quero ter dentro dessa casa Porque eu percebi que nos outros dias Eu só trabalhei, trabalhei E aí como eu não fiz nenhuma pausa A minha produtividade caiu demais também Eu demorei pra fazer uma tarefa muito mais tempo Pra eu conseguir me concentrar nela Do que se eu tivesse feito uma pausa De 10 minutinhos, 15 minutinhos que seja Então isso vai fazer total diferença E eu vou contando aqui pra vocês no dia de hoje Os resultados Vamos ver também se eu vou conseguir Comprir minha listinha de to-dos Principalmente do trabalho Claro, né Que é o que a gente tem de maior prioridade Gente, agora são 11 horas O que eu fiz? Eu fiz uma das atividades que eu tinha mapeado no checklist Eu fiz uma pausa de 20 minutos Pra editar o vídeo que eu acabei de gravar mais cedo pra vocês E agora eu vou retomar aqui Porque a gente tem uma reunião E agora eu vou firme até meio dia Né? Tenho reunião até 11h30 E depois eu vou firme até meio dia Terminando as duas pendências que eu tinha Aí depois é o horário de almoço E aí a gente vai pra parte da tarde Então bora lá Meio dia e meia Eu acabei de parar de trabalhar Vim aqui pro quarto um pouquinho Dar uma esticada nas costas Bom, fiz o que minha gestora pediu Entrou uma demanda urgente Eu tive que replanejar aqui algumas atividades Aí agora eu vou fazer essa alteração Na minha listinha de to-dos Porque algumas coisas eu tive que postergar Pro período da tarde E é isso, gente Rotina de trabalhar assim mesmo Vai entrando coisa Vai saindo coisa E a gente vai repriorizando também Agora eu vou fazer uma pausa Porque eu preciso muito almoçar Então eu vou ver o que eu vou almoçar Vou pedir uma marmita Já era pra eu ter pedido Inclusive não deu tempo Mas Mais tarde eu continuo Na produtividade que vocês estão vendo Né? Trabalho Autocuidado E aí por diante Gente, 5h15 da tarde 5h10 na verdade Eu tenho 5 minutos pra entrar numa reunião Mas Eu vou tentar dar continuidade aqui Nas minhas tarefas Porque eu Tá aqui Nesse checklist que eu falei pra vocês Ele tem muito das tarefas do dia a dia Mas não tem as reuniões Então Às vezes eu termino uma tarefa Já entro numa reunião E fico nesse looping Desde aquela hora eu tô direto Né? Não fiz pausa Porque é aquilo que a gente sempre fala Né? Conforme a necessidade a gente prioriza Mas agora eu vou tentar já começar a separar Porque senão eu não vou lavar Nenhuma roupa hoje Aí eu não vou conseguir dar conta disso Durante a semana Né? Então bora Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto